Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Grécia, Grécia Antiga, e essa referência cultural tão importante, esse modelo de sociedade na época que traz referências muito importantes, contribuições importantes para o nosso mundo ocidental, nosso mundo atual. Tem reflexo até hoje. Quando a gente fala de Grécia, normalmente a gente lembra muito sobre a filosofia, a gente lembra dos grandes pensadores, suas ideias, como Platão, como Aristóteles, como Sócrates, mas também a Grécia influenciou em outras áreas, como a política, o teatro, a literatura, a astronomia, até mesmo na religião. Então, o vídeo de hoje vai ser voltado a essa questão de Grécia Antiga. Bom, quando falamos de Grécia, sempre lembramos de algo muito antigo, da história da Grécia, da filosofia, dos grandes pensadores. Quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente pode se referir, de certa forma, entre Grécia Antiga e Clássica. Quando eu digo isso para vocês, eu coloco. Na Grécia, as duas palavras são bem interligadas. O Antigo, é claro. Quando a gente fala de algo antigo, de algo passado, realmente, a palavra já nos diz do que ela significa. Se refere a algo que já passou e que não está mais no tempo atual. Já o Clássico é algo que se mantém, se perpetua, se torna uma referência, se torna um modelo, se torna algo que não é esquecido, porque se tornou o Clássico, como eu coloquei aqui para vocês. Se refere aquilo que permanece como referência. E a cultura grega, principalmente, ela se torna uma referência, se torna um modelo quando a gente fala sobre Grécia Antiga em geral e os reflexos das suas contribuições ao longo dos anos, até mesmo nas sociedades atuais. A gente tem grandes reflexos. Isso é só um apanhado, pessoal, para vocês terem uma noção de como a cultura grega é riquíssima em contribuições, riquíssima, em grandes cenários, não só na filosofia, que é o que a gente normalmente lembra com mais ênfase, com mais facilidade, justamente como eu falei dos pensadores clássicos da filosofia grega. No que se refere à religião, pessoal, tinha muito aquela coisa de deuses, semideuses, uma semelhança, uma mistura entre os deuses serem metade humano, metade imortais. Então, os gregos eram considerados politeístas. Logo, quando a gente já fala sobre essa referência de politeísmo, já se acreditava nessa ideia de mais de um deus. Toda vez que a gente fala de uma sociedade politeísta, sempre tem em mente isso. Sempre acreditavam em mais de um deus. Normalmente, representavam figuras, com uma semelhança entre o ser humano, e traziam um traço importante sobre a imortalidade. Era muito referente essa questão da imortalidade quando a gente falava da religião grega. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, como Zeus, Poseidon e Afrodite, e vou passar para vocês no próximo slide, aqui já um quadro com, digamos assim, os principais deuses, ou os mais conhecidos, aqueles que a gente tem mais proximidade de estar lendo em algum canto, seja na internet, seja em um livro, alguma coisa. Então, a gente tem aqui Zeus, a gente tem Demeter, Hades, que é o deus do mundo subterrâneo, Poseidon, o conhecidíssimo, Afrodite, Apolo, Ártemis, Atena, enfim, diversos deuses aqui que eram referências importantíssimas quando a gente fala de Grécia Antiga. Na literatura, pessoal, os gregos também não ficaram de fora, de trazer, de certa maneira, essa referência cultural para a gente. Os gregos também foram importantes nessa parte de produção literária. A tão conhecida, por exemplo, Ilíada e Odisseia, que a gente coloca como Homero, um principal responsável por esses poemas tão incríveis na época da Grécia, esse texto já é uma mistura entre aquela ideia da mitologia, do mito grego, e os aspectos históricos, onde começam a contar sobre a sociedade da Grécia, a formação e etc. Então, não só na religião, como também na literatura, traz importantes referências, importantes questões culturais, importantes questões da sociedade grega já num tempo muito antigo. Então, para vocês terem uma noção como a Grécia em si tem uma cultura muito rica. Na filosofia, pessoal, como eu já tinha mencionado para vocês, os principais filósofos, como eu falei, quando a gente fala de Grécia, evidente, vem na nossa mente a primeira coisa, a filosofia, as ideias, os pensadores, o que eles falavam, o que eles pensavam, como eles interpretavam o mundo, enfim. Na filosofia, não foi diferente quando se refere a Grécia Antiga. Na filosofia, há um grande destaque para a Grécia. Este modo de pensar racional, desenvolvido por grandes nomes, cada um à sua maneira, como Platão, Aristóteles e Sócrates. Eu coloquei a imagem para vocês de cada um. Não vou me ater sobre as ideias de cada um. Isso aí pode ser ideia para um próximo vídeo. No que se refere ao alfabeto, não menos importante, também na Grécia se desenvolveu o alfabeto, que tinha como base a escrita dos fenícios, e era composto por 24 letras. Você pode reparar na imagem, pessoal, por exemplo, alfa, beta, gama, até mesmo delta, muitas das vezes são usadas até na matemática. Então, você vai vendo que as questões culturais, que são bem antigas, de tempos bastante antigos, são utilizadas até hoje. Então, trazem esse traço marcante de uma referência. Por isso que eu falei da questão do clássico para vocês, aquilo que se mantém como modelo. Então, para você ver como a questão da cultural da Grécia, ela se perpetua e se desenvolve até mesmo no mundo de hoje com algumas referências que se mantêm, como eu disse, como algo clássico. Então, no alfabeto, na religião, na filosofia, na medicina, enfim, tudo tem uma interferência, de certa forma, tem um viés, tem um pouquinho de um dedo da Grécia aí com as suas contribuições. Está certo, pessoal? Bom, se você gostou desse vídeo, pode deixar seu like, se inscreva no canal, pode comentar também e aguardo você num próximo vídeo. Está certo? Muito obrigado, você assistiu até aqui e até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau.